O acidente envolveu essa carreta e esse carro que bateram de frente. O carro era conduzido por Ângela Maria Rutteo Frassini, de 27 anos. Ela seguia sentido Santa Isabel do Oeste, quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente na carreta. Ângela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No carro também estava uma criança de apenas 3 anos que sofreu ferimentos graves. O pai dela e esposo da mulher que morreu aqui no local seguiam em outro carro logo atrás. Foi ele quem socorreu a criança até o hospital aqui em Santa Isabel do Oeste. Ela foi transferida ainda na manhã desta segunda-feira ao Hospital Regional em Francisco Beltrão. Após o trabalho da perícia, o corpo de Ângela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Francisco Beltrão. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. De acordo com familiares no local, a mulher levava a criança à creche e depois seguia ao trabalho quando o acidente aconteceu. Até o fechamento desta reportagem, não conseguimos atualizações oficiais sobre o estado de saúde do menino.